Nós estamos de volta agora com Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Os estados buscam se aliar em consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras e é sobre este assunto que nós vamos conversar com o prefeito. Prefeito, o senhor me ouve bem agora? Perfeito, Lívia, eu ouço sim. Muito bem, então vamos lá. Eu vou repetir a perguntinha só pra gente reiterar bem pro nosso ouvinte espectador. Eu disse que da última vez que nós conversamos, pouco mais de 100 municípios tinham aderido à lista. Essa lista foi fechada na sexta-feira com total de 1.703, mas prefeitos e prefeitas manifestaram interesse na associação e esse interesse subiu nos últimos dias. O senhor disse que agora é mais de 2 mil, né? Pode explicar pra gente. Isso, Lívia. Eu agradeço a oportunidade porque a gente teve que praticamente dobrar o nosso contingente de pessoas lá dando assistência às cidades e eu peço aos prefeitos que façam de forma eletrônica, porque tudo fica mais simples. Nós estamos agora com 2.500 cidades, todas as capitais, exceto Vitória, que eu acabei de falar hoje de manhã e eu acredito que entrará também. Então nós teremos todas as capitais, todas as grandes cidades, perfazendo 150 milhões da nossa população. Então há a ampla maioria da população brasileira. Isso nos dá escala, nos dá força de negociação. Nós acreditamos que o nosso movimento ajudou a fazer com que o governo aceitasse a vacina da Pfizer, da Johnson & Johnson. E é assim que tem que ser, Lívia. Nós temos que aceitar toda vacina validada. O mundo todo está atrás de vacina. Nós sabemos que não é assim uma coisa simples, fácil, a compra da vacina. Mas com união fica mais fácil. E eu quero dar em primeira mão aqui para os ouvintes da PAN, nós vamos fazer um documento oficial, um ofício, ao ministro Lewandowski, que está cuidando dessa questão federativa, pedindo a ele uma audiência pública. Governo federal, estadual e prefeituras, para que a gente possa sentar numa mesma mesa, falar uma mesma língua e trabalhar, remar numa mesma direção, para poder trazer mais vacinas para a nossa população. Agora o consórcio é um sucesso e nós já estamos, sim, conversando com governadores, governador do Rio Grande do Sul, governador Wellington, governador Casa Grande, para apoiar, são governadores municipalistas, também abrir uma conversa com a Casa Civil do governo de São Paulo, para a gente poder estar junto com os governadores. E esse ofício para o ministro Lewandowski é no sentido de trazer também o governo federal para essa mesa de conversa. Muito bem, prefeito, o senhor acabou de falar sobre esse ofício que será enviado ao ministro Lewandowski. Eu te pergunto, o que acontece, então, a partir de agora? Os municípios devem buscar uma aprovação legislativa? Isso é muito importante. Nós fizemos, Lívia, uma coisa muito simples, é uma justificativa, é um projeto de lei simples, para que os vereadores deem autorização legislativa. Nós temos uma lei nacional de consórcio. A gente não está inventando nada. Só que todos os consórcios que nós temos no Brasil são consórcios de seis, de dez, às vezes trinta municípios. Esse consórcio nós estamos chegando já com mais de 2.500 municípios. Desde São Paulo, que é o maior município do Brasil, com 12 milhões de habitantes, até também municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Então, nós disponibilizamos essa minuta de projeto de lei no site da FNP. Basta o prefeito fazer lá, abaixar o projeto, enviar para a Câmara e, depois de aprovado, eletronicamente retornar também para a Frente Nacional dos Prefeitos. Com isso, sem custo para os municípios. É importante o prefeito e os vereadores saberem disso, que não haverá custo para o município ingressar nesse consórcio. O que nós queremos é somar forças para poder dar uma resposta àquilo que está afligindo todos nós, mas especialmente os prefeitos. Porque a população, se você pegar redes sociais, Lívia, a população fica questionando o prefeito da cidade dela. Prefeito, quando que vai ter a vacina para a minha faixa de idade? Quando que vai ter a vacina nacional de educação? Então, por essa demanda direta da população, é que nós estamos fazendo esse esforço, correndo atrás, como diz o dito popular. Bom, muito bem. Temos aqui mais uma questão, prefeito, é sobre os recursos para a compra desses itens. Eles podem vir a partir de repasses de verbas federais. Mas eu te pergunto também se será uma compra imediata, né? Está todo mundo, com certeza, todos muito ansiosos pelas vacinas. Então, qual que é a expectativa de chegada desses imunizantes? Lívia, esse é o desejo. Mas assim, eu quero chamar a atenção de prefeitos. Você sabe, Lívia, que é tudo... Nós tivemos... Lembra a época dos respiradores? Teve muito problema aí nas compras, né? Então, uma orientação para os prefeitos. Não acredite em qualquer pessoa que bata na porta da prefeitura falando que tem vacina para vender. Isso aí não está acontecendo. As grandes farmacêuticas, a gente tem que ir atrás delas, né? Elas estão com grande demanda. Então, primeiro, não caia em golpe. É por isso que nós fizemos esse processo com o apoio jurídico, com advogados, com experiência comercial. Quero agradecer ao Banco Santander, que nos colocou à disposição toda a sua expertise internacional de negociações sem custo para o nosso consórcio. Ou seja, a gente está fazendo de forma profissional. E nós já estamos, sim, Lívia. São Paulo está fazendo contato com a Johnson & Johnson. Curitiba também buscando caminhos aí. O laboratório pediu para que por hora não fosse divulgado. Temos o Sputnik, que o laboratório fica em Guarulhos. Prefeito de Guarulhos também mantendo contato. E a gente quer também, Lívia, que o governo federal amplie o leque de marcas de vacina. É claro que a gente só pode aplicar a vacina depois que a Anvisa fala, ok, tudo bem. Porém, até hoje, uma vacina que foi aprovada em algum outro local do mundo e que não tenha sido aprovada em outros países. Uma coisa é a negociação comercial. Outra coisa é a aplicação. Por isso, a gente defende a negociação comercial de imediato. Como o governo federal está fazendo. E sim, a primeira fonte de recurso são recursos federais, como preconiza a lei. Não é que o governo federal está dando. Não está dando nada. É a obrigação dele fazer compras de imunizantes. As vacinas que as crianças tomam, de tétano, pentavalente, de sarampo, todas elas são compradas pelo SUS, pelo governo federal. E assim tem que ser também com a Covid. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete. Muito obrigada aqui pela participação, também pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a Jovem Pan. Um grande abraço.